A justiça de Mato Grosso expediu o mandado de prisão a pedido da Polícia Judiciária Civil contra um autor de estupro de vulnerável ocorrido em Santa Terezinha. A Polícia Civil iniciou as investigações para materializar todo esse fato no inquérito policial. Foram inquiridas todas as pessoas ali envolvidas, testemunhas, familiares, pai, padrasto, todos ali. Foram feitas várias buscas paralelo a isso para encontrar o suspeito. Após a conclusão desses levantamentos preliminares, a realização do laudo pericial, representei pela prisão preventiva do agressor que estava foragido, foi deferido pelo Poder Judiciário com a manifestação do Ministério Público. Então, neste momento o inquérito policial está praticamente concluído, pronto para ser remetido, mas a gente ainda quer encontrar esse foragido e cumprir a prisão dele por esse grave crime. O crime foi registrado na semana passada no município de Santa Terezinha. Fábio Júnior Sampaio dos Santos, de 40 anos, que é primo do padrasto da vítima, aproveitou-se da confiança da família para levar a criança até o supermercado da cidade. A mãe, notando a demora no retorno para casa, começou a buscar informações pela filha. Este suspeito e a criança saíram para ir até um comércio ali da cidade de Santa Terezinha. Passados alguns minutos, não retornaram, a mãe já preocupou, porque sempre retorna com rapidez, porque já tinham feito esse trajeto outras vezes, o suspeito e a vítima. E aí, nesta ocasião, a mãe da vítima entrou em contato lá no estabelecimento comercial, perguntando se o autor do fato e a vítima estiveram ali. Aí o proprietário confirmou que eles estiveram ali, fizeram uma compra e já tinham saído do local. Então, neste momento, aumentou o grau de preocupação da genitora da vítima e já iniciou as buscas pela cidade. Ali, no início da noite, a mãe comunicou o pai da criança, que reside em Vila Rica. Então, o pai da criança também deslocou de Vila Rica até Santa Terezinha para auxiliar nas buscas. O padraço também, que é o primo do suspeito, também começou a efetuar as buscas. Quando ali, por volta, entre as 10 e 11 horas da noite, estavam ali todos os policiais civis, tinham policiais militares, comunidade local, todos fazendo a busca conjunta da criança, quando um morador de uma residência ali na zona rural informou que tinha visto o suspeito com uma criança passando ali. Na verdade, informou que tinha visto uma pessoa com uma criança passando ali no local. Então, foram intensificadas as buscas naquela região, quando encontraram a motocicleta com capacetes ali próximo à área de mata. Durante as buscas, os pais ouviram os gritos da criança pedindo socorro. Durante as buscas na região, a mãe, tanto a mãe como o pai, escutavam o pedido de socorro da criança, que estava ali naquele momento imobilizada pelo agressor, que manteve ela ali tapando a boca dela para não gritar, enforcando, enfim, vários atos deploráveis de agressão. O pai da criança encontrou ela numa moita lá no meio do mato, extremamente machucada, situação triste naquele momento, mas foi encontrada com vida. Então, a partir daí, ela foi socorrida, foi levada para o hospital local, onde foi constatado sinais de, tanto de agressão por todo o corpo, como de agressões sexuais. A partir daí, a Polícia Civil foi acionada, acionou a Politec, fez o trabalho pericial, encaminhou para a médico legista aqui do município de Confresa, que fez o trabalho pericial e foram constatadas as agressões, tanto físicas como sexuais. O autor do estupro de vulnerável é considerado foragido da Justiça. Quaisquer informações que possibilite a polícia de localizá-lo pode ser fornecida via 197.